Fala meu povo bonito, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, estou aqui para o canal mais um videozinho de react, hoje a gente vai reagir o som do Among Us, eu acho que é o nome disso, impostor, eu acho que isso é um jogo se eu não me engano, mas sendo bem honesto eu não conheço, eu não sou muito inteirado nessa questão de jogos, de games e tal, nunca fui. Quando eu era mais novo, obviamente eu queria um Playstation, mas eu tive um Polystation, o que não era ruim, que eu gostei bastante, era bem divertidinho, mas eu nunca tive Playstation, Super Nintendo, enfim, esses videogames daquela época lá atrás, e sempre que eu joguei ou algo do tipo assim, eu sempre fui com amigos e tal, então eu nunca, amigos, primos, enfim, vizinhos, eu nunca joguei em si, e eu nunca tive computador assim, bom o suficiente para poder rodar esses jogos de atualidade e tal, mas eu sempre gostei, por exemplo, God of War, esses outros jogos aí, eu acabei pesquisando, eu pesquisava sobre a história dele e via muita gameplay, vídeos e tudo mais, mas eu jogar mesmo, pegar para jogar, acabou que eu nunca joguei quase nada, eu sou muito away dessa questão, mas eu já ouviu falar desse nome, Então eu estou bastante ansioso para poder ver como que é um pouco mais desse jogo aí e tudo mais, e vamos ver, né, vamos dar play, eu estou bastante ansioso para poder ver como o Marquinhos vai trazer um som de um jogo, né, diferente ele trazer uma temática de jogos aqui no canal dele, fazer um som sobre. Bom, pessoal, é isso aí, como de costume aqui no começo do vídeo, eu peço para vocês deixarem um like aqui embaixo, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com a galera que vocês sabem, curtem esse tipo de conteúdo, a gente está uma metinha aí de chegar a 6k de inscritos, e para tornar essa meta, se o objetivo é uma realidade, eu conto com a ajuda de vocês. Aqui no cantinho a gente tem o QR Codezinho com uma chave Pix, então saiba que qualquer valor será de grande valia, vai ajudar demais, vocês não têm ideia do quanto. E é isso aí, vamos chamar a vinhetinha e ver de qual é que é isso aqui. Bora lá, meu povo, então tá aqui, tá aqui, vambora. Vamos conhecer um pouquinho mais desse jogo. Nunca ouvi falar nada, assim, já ouvi falar do nome, mas eu não sei o que é. Interessante. Ah, esse é o tal da parada do impostor, né, lá, que eu já ouvi falar alguma coisa, assim, aleatória, só... Ah, faz sentido dar um título ali, impostor, né. Ah, caralho, tem participação, que top, mano. Olha aí, legal. Ah, tem... Que legal, você tem que ir, então, tentando descobrir quem é o impostor dentro do... Legal. Vai conversando, vai reunindo informações e tal. Interessante. Olha! Nossa, interessante. Desperta curiosidade ali, a análise crítica, né, a curiosidade, a... Enfim, interessante. Algo eu deixei passar por mim, o impostor não pode ser qualquer, droga, eu acho que eu descobri a identidade do impostor. Que legal, mano. Ah, mano. Caralho. Que sinistro, velho. Que massa, velho. Que massa, ele trocando de cor para o público não descobrir quem que é. Interessante. Quem será que a gerais será o impostor? Baranja morreu, cocô. Verde, impostor. Esse não é o ponto. Se ele é o suspeito, por que o matou? Tenho que pensar como um impostor. Eu não acho que é ele. Esse ano, obrigado. Tô de olho em você. Tomem mais cuidado. Verde, eu não te descarto, mas pense um pouco. Postor quer jogar gente um contra o outro. Rápido, votem na sua. O meu pai no sistema ficou certo. É o que se gero e passei por essa peste, ele foi... Então, cada um tem uma peste que tem que executar aquela peste. Então, depois, se acontece alguma coisa naquele meio, meio de si. Quando cada um tá fazendo aquela teste, que o impostor vai e vai matando cada um. Como se fosse. Seria isso, né? Ah, então você pode ir expulsando outros jogadores ao longo, não só o impostor, mas o palco de desempenho. Ah, interessante. É interessante. É curioso. Eita. 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 Ah, o vermelho. Mas o que é de vermelho, sangue, né? E tal. Se a nua, rosa, laranja e amarelo. Cada um morreu pela minha mão. Mas que droga, tenho que fugir. Preciso apertar logo esse botão. Por favor, acredita em mim. Pela armazém de repente. Com meus próprios olhos vi. Vermelho matou na minha frente. Mentira. Quem fala é o mais suspeito. Presente em corpos antigos. Eu vou te mandar pra fora. Por matar os meus amigos. Olha aqui a filha da mãe, mano. Verde vai pra fora. Não acredito nem a gente ganhar. Amigos é uma vitória. A mais é do impostor. Normalmente dura a tua cara. Caralho, ué. Curti demais, viu? Para ver sabotar. Por alguém é em que tu confiar. Mas que bizarro. Vocês não sabem te dar. Olha, pois eu quero ouvir tua voz. O nome do canal, véi. Curti demais. A edição ficou top demais. E muito legal a temática do jogo. Diferente. Massa. Muito massa. Muito massa. Não conhecia o jogo. Mas eu gostei bastante da temática do jogo. Muito interessante. Curti bastante. E o som do Marquinhos ficou maravilhoso. Ficou beautiful. Pessoal, aqui no final do vídeo. Eu peço para vocês deixarem aqui embaixo. Sugestões de vídeos. De canais. De reacts. O que vocês querem que eu traga para reagir aqui. Eu sempre estou lendo o que vocês mais me pedem. Sempre tento trazer aqui no canal. Obviamente, né? Vocês já devem ter visto aí pelos últimos reacts. A gente não está conseguindo trazer vídeos recorrentemente. Então, sempre que eu tenho disponibilidade. Eu tento trazer aqui o mais breve. Mas a gente vai. De pouquinho em pouquinho, a gente vai trazendo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Intele. E aí 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 Tchau, tchau